da nossa secretária, doutora Gustavo Cudim. E aí, então, de nossa jurídica, nossa advogada da casa, doutora Maiara, que se empenharam tanto para que se realizasse essa sessão solene, tão especial que é esse dia de vocês, Dia Internacional da Mulher. Sei, digo, o trabalho que tenho e sei da responsabilidade dessa casa em nome de todas as autoridades mulheres que representam essa nossa cidade. Sei que foi enviado o convite às três secretárias do nosso município. Foi enviado também o convite desta casa à nossa gestora, à nossa prefeita. E fico triste em não ter essas pessoas aqui representando as mulheres da nossa cidade neste momento. Mas, ao mesmo tempo, fico muito alegre pela responsabilidade desta casa, legislativa representada pelo mesmo que agora, neste momento, está se expressando para vocês. Então, desde já, estou, digo, estou muito feliz pela presença de vocês. E que para o ano, em 2020, voltamos a realizar novamente essa solenidade, essa sessão solena em nome de todas as mulheres guerreiras de nossa querida Petrolândia. Muito obrigado.